Agora, vamos entender melhor os caminhos de Santiago de Compostela, como o peregrino, ou não, poderá fazer o caminho aqui em Caminha? O peregrino faz um caminho histórico, que é o caminho de Santiago, um caminho de fé. Deve, antes de fazer o caminho, de começar a adquirir uma credencial, que carimba pelo menos três vezes ao dia. E esta mesma credencial é que permite ao peregrino ficar nos albergues associados ao caminho de Santiago e depois, ao chegar a Santiago, como um comprovativo da peregrinação que fez, é-lhe concedido um documento com base na credencial e nos carimbos que tem, que é a Compostela, que é, digamos, a meta do caminho que é dada precisamente em Santiago como prova de que a pessoa fez o caminho de Santiago. Qual o valor cobrado, qual a taxa para que o peregrino possa ficar aqui pernoitando? O valor é um valor simbólico. Nós cobramos apenas seis euros, que basicamente é para os custos de água e energia, principalmente, e de limpeza do albergue. Funciona com uma equipe de voluntários que, habitualmente, recebem os peregrinos durante todo o ano. Nesse clima de folclore, aqui no Minho, mais precisamente, em Caminha, nós vamos participar. Eles nos disseram que seria um jantar, mas estou vendo o que é um banquete. E a querida Flor, que é a proprietária deste restaurante e também que prepara essas delícias aqui do Minho de Portugal, vai nos falar. É um jantar ou é um banquete? Isso pode ser como se chamar-se por uma degustação, para provarem em pequenas porções aquilo que nós podemos oferecer aqui na Serra de Arga para os nossos clientes e hóspedes, não é? Nós vamos começar por isto que está à sua frente. Isto é uma receita de autora, são vários produtos que eu gosto muito, são setas, revoltas com ovos caseiros, presunto e produtos da época, que é pimento, já comecei a ver o pimento, o tomate e a cebola, pronto. Mas é tudo sempre sazonal, ok? E depois? Chouriço e cebola, que isto é uma das coisas mais tradicionais daqui da Serra de Arga, que é um chouriço feito com cebola e carnes menos nobres do porco. É das melhores coisas que pode comer, em termos enchidos. E do lado? Isto são farinheiras, que é um enchido bastante utilizado em alguns pratos aqui na Serra de Arga também, revolto com ovos e com coentros também. E aqui? Isto é o presuntinho da Serra de Arga, o chouriço muito tradicional daqui da Serra de Arga e o queijo, que também é um queijo local. E à frente? Nós aqui é serra, mas temos muita ligação com a praia e com o mar. E então, isto é um pratinho de lulinhas, com alguma influência dos nossos irmãos, a Espanha, que são empanadas e fritas, mas são muito boas também. E à frente? Isto é uma versão um bocadinho mais gourmet, da farinheira, que também é confeccionada aqui na zona, maçã e a caramelizada. E agora? Isto são lulinhas, também é uma receita do autor, esta. São umas lulinhas grilhadas em chapa, mas pronto, com muito poucos condimentos e os sabores são muito todos ali do calamar. É muito bom também. Sempre acompanhado com tintol? Com o vinho verde tinto daqui do Minho, que é a zona... Se vindo na tradicional malga. Exatamente. O vinho verde tinto é sempre vindo em malga. Nem sabe bem de outra maneira, só em malga. Vamos à luta. Mas agora, vêm os dois pratos para a gente saborear e aprender aqui no programa Assim é Portugal. Oh, que rachinho de moças, ai, oh, que bela, boa cidade. Oh, que rachinho de moças, ai, oh, que bela, boa cidade. Criado em carona, maia, ai, para a ser uma cidade. Para a ser uma cidade. Oh, vai, ai, 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 la, bela. E agora? Agora vamos para uma receita que é muito típica daqui da Serra de Arga. Como já lhe disse, há muita influência entre a praia e a serra. Por causa das pessoas trocarem produtos de mar com por milho, batatas. Portanto, há uma tradição grande de peixe cá em cima. Era um prato muito econômico na época. O bacalhau antigamente era muito barato. Era toda a gente, era um prato muito, muito gostado cá. Foi-se perdendo um bocadinho com o tempo e, uns anos para cá, voltou a incendiar a chama desta delícia que temos aqui. É não sei o que tem a sua frente. É de produtos locais, pichete de bacalhau. Desde o azeite, a batata ou a broa. E é feito de maneira mesmo antiga, como se fazia. Muito simples, mas os paladar estão todos lá bastante definidos. E vale a pena prová-lo. E há outros produtos mais aqui que saem realmente são bastante requisitados. Então vamos, porque daqui a pouco tem mais. Afinal, aqui em Caminha é assim. E assim é Portugal, com muita fartura. Nós continuamos a nossa saga, não é? Que é comer muitíssimo bem, com qualidade, com fartura, que só a região do Minho nos oferece. É famosa por isso. Em distrito de Portugal se come bem de várias maneiras, em quantidade e em qualidade. Mas o que veio agora? Isso é um cabrito da Serra d'Arga, que é um prato muito típico daqui. É o cabrito. É uma carne que se come imenso, de várias maneiras. Mas, particularmente, assado no forno ou estufado. Há duas receitas do cabrito. O estufado é um cabrito sempre um bocadinho mais velho. Mas devido ao tempo de confeção, normalmente é um cabrito maior. Mas não tira nada um ao outro, porque são fantásticos. O estufado é um cabrito. O estufado é um cabrito. Fulô, agora é a hora da sobrevisa. Haja fôlego. Porque estava tudo uma delícia. Ora bem, vamos começar por este cacá de vinho. É uma receita muito antiga, que já se perdeu aqui no tempo e nós recuperamos. Foi a vó do meu marido que tivemos a sorte de conseguir recuperá-la através dela. Isso é o leite creme, que acho que é uma receita, é uma sobremesa típica do norte e sul de Portugal. Se calhar com alguns picos de diferença nas zonas, mas é basicamente o mesmo. Mas é um bocado a nossa identidade aqui. Nós temos aqui na nossa frente um licor. Isso é a perdição da serra. Perdição da serra. Nossa, perdição foi a que nós tivemos aqui na noite de hoje na gastronomia. Flor, muitíssimo obrigado. Nosso muito obrigado ao seu esposo, ao seu filho, pela amabilidade com que vocês nos receberam. E proporcionar a todos que nos assistem no Brasil e por todo mundo, através das redes sociais, que aqui é mais um lugar que nós recomendamos. Porque aqui você tem fartura, você tem qualidade, você tem preço bom, e você tem a amabilidade desse povo, do grupo que esteve aqui conosco, como todos. A gente recomenda esse lugar e eu vou voltar aqui em férias. Não se esqueça de mim. Muito obrigada de nada, não me esqueço não. Foi um prazer. E assim nós vamos indo. Já dizia papai, sou do minho, sou do minho, sou do minho natural. Quem não conhecer caminha, não conhece Portugal. Quem não conhecer caminha, não conhece Portugal.